Bom, meus amigos, voltamos com Jurassic World Alive, vamos... Deixa eu dar uma recolhida aqui rapidão, né? Nas entregas aprimoradas que eu sempre esqueço, mano. Eu olho, às vezes eu venho, faço a recolho, né? Às vezes eu pego e esqueço de recolher, então vamos recolher já, cara? Que eu quero fazer o quê? Eu quero testar o nosso Megalotops, né? Assim, um nível, eu acho que ainda não tá, assim, na questão de fazer o modo campanha novamente, né, cara? Eu acho que o modo campanha, eu acho que ele ainda precisa estar um pouquinho mais forte pra poder fazer. Mas vocês sabem que o Megalotops é o Megalotops, né, mano? O cara é um absurdo, o bichão é incrível, meu, incrível. Ele tá nível 18 agora, ele tá bem interessante pra gente poder estar utilizando. E, inclusive, eu acho que eu vou até colocar... Peraí, calma. Aqui. Vou até colocar... Não vai dar. Mentira, vai dar sim. Eu coloquei só 3 dilos só no santuário, vai ter como sim, vai ter como sim. Eu quero colocar, não o Eremotério, mas a outra criatura que a gente usa pra poder fazer a evolução dele, tá? Pra poder passar ele de nível. Eu quero colocar, inclusive, aqui no santuário pra eu poder ficar mais tranquilo, tá? Depois aí a gente vai dando uma evoluída nele, né, no caso. Cadê ele aqui? Só preciso encontrar ele, pra ser sincero. Aqui! Achei! É o Megalonyx. Santuário compartilhado na sua aliança. Vamos solicitar... Provavelmente não bate 50. Provavelmente não, não vai bater 50. Vai chegar perto, mas não bate 50, cara. Vai bater 6. Não, bate 50 sim. Dá pra gente colocar em 50 aí. Dá pra solicitar um aumento mais uma vez, mas não é algo assim que tipo... Nossa senhora, vamos solicitar a evolução dele. Vai ficar poderoso, não sei o quê. Esse daqui também é uma boa a gente solicitar. Que é o Sinoceratops. É aquele que a gente tá usando pra aumentar o Holocinossauro, tá, cara? Que é uma criatura muito forte também. Que, inclusive, a gente usa ele pra fazer o único. Que eu não lembro o nome. Mas é o único muito poderoso que a gente usa pra fazer também. Junto com o Tarbossauro, que eu tô aumentando o nível dele já, beleza? Aí a gente já vai ter uma criatura fortíssima pra poder usar. Bom, vamos lá, meu parceirinho. No final do vídeo a gente pode até tentar fazer o modo campanha de novo, se vocês quiserem, né? Só vou... Como sempre, vamos lá ali de... Opa, torneio? O que que é isso? Ah, tá. Teve torneiozinho. Esse daqui eu não acabei não fazendo, meu parceiro. Esse daqui eu acabei nem olhando, né? Teve torneiozinho pra ganhar só uns cardzinhos. Jogo justo. Baryonyx. É, postimetrodonte naquelas, cara. Giga no Tossauro? Eu tenho DNA pra caramba do Giga. E um único... Caraca, hein? Se faltasse só um pouquinho, hein? Olha lá. A gente já pegava de surpresa aqui um único. Mas tá beleza, cara. Vamos lá de batalha. Vamos de PVP. Eu aumentei um pouquinho o Megalotops, mas eu acho que isso não vai fazer muita diferença, como eu falei pra vocês. Ele tá nível 18. Ele tá poderoso, mas... Eu já ganhei com o nosso Megalotops contra outro Megalotops nível 18. O nosso já ganhou de um outro, entendeu? Então... A vida dele aumentou bem de leve e o ataque também, sabe? Então talvez... Pode ser que favoreça alguma coisa. Eu tô pensando assim... Tipo, eu tô tentando entender pra ver o que a gente pode fazer agora com ele. Será que o modo campanha vale a pena? A gente tentar fazer de novo, só que com o Megalotops nível 18? Pode ser. Se ele fosse um pouco mais rápido... Mentira. Se ele tivesse mais ataques, seria interessante. Só porque eu falei dele tantas vezes, ele nem chegou a vir aqui. Mas beleza. Vamos começar com o nosso Indoraptor geração 2. O adversário é a própria Indominus Rex. Bem provavelmente ele vai começar com a camuflagem. Sabe que é aquilo, né, cara? A situação complica um pouco pro meu lado. Eu vou diminuir o ataque dele e vou usar um ataque de diminuição... Diminuição... Vou tentar diminuir mais ainda o ataque dele, tá? Vamos usar isso daqui pra ver se a gente segura pelo menos o hit que ele vai dar, cara. Porque aquele ataque que ele desfere é bem forte. Não segurou nada, pra ser sincero, né? 403 de vida, cara. Você tomou um hit muito poderoso, inclusive. Desviar, dano reduzido. Mas mentira, ele tancou. Esse ataque que a Indominus dá, mano, é praticamente hit-kill. E ele segurou bem. Vamos com esse ataque aqui de novo. Provavelmente dá o ataque de diminuição de dano, mas eu acho que não deu certo, não. Muita velocidade. Eu acho que eu não levo. Poderia, mas não levo. Levei. Ainda bem. Beleza, levamos a Indominus Rex com o nosso Indoraptor nível 18. Puts, grila, cara. Agora você me complica a situação. Agora você me complicou a situação. Não vai valer nem a pena, pra ser sincero. Vamos aqui. Ele vai usar o ataque rápido. Agora tem que ser na base da estratégia, cara. Não tem nenhuma criatura com defesa boa pra segurar isso. O Scorpion Rex já segurou um hit. Um hit. Só um hit. Do famoso. Só que, cara... Eu acho que ele não tanca, mano. A Rex tá nível 18, velho. E eu acabei de começar a aumentar a defesa dele. Se pode levar, tomar um hit-kill. Na lata. Segurou, mano. Meu Deus do céu, cara. O Scorpion Rex, ele é muito top, mano. O Lenglar, ele é muito forte. Segurar, demorar. Padrão. Vamos usar esse ataque aqui. Ver se eu consigo, pelo menos, chegar bem próximo de levar a vida dele. Segura. Ah, caraca, mano. Ele tá tancando bem. Eu não vou usar camuflagem de novo. Até porque, mano, ele vai usar o ataque rápido dele. Olha a mãe. Ele vai usar o ataquezinho rápido dele. E, como vocês viram aí, capotado. É, mano, não dá, não. A Scorpion Rex, Lendária, ele é muito forte. Só que, vocês viram isso, né? Ela segurou o ataque mais forte da Rex, nível 18. Só que, ainda assim, cara, não foi algo assim que, meu Deus, vamos fazer diferença. Eu vou pegar a Indominus Rex, Lendária, mas vai ser bem naquelas. Porque, vocês... Ele vai dar o ataque mais forte dele agora, que é a hit-kill. E, mesmo com a camuflagem, bem provavelmente, ele vai levar a gente em um ataque só. É isso aí, cara. Rex, Rex, Rex. Falaram que, talvez, iriam nerfar ela, mas... Ela tá ainda no hype ainda. Ela é poderosa demais no hit. Tá absurda. Tudo bem que quem fez o evento dela, ou quem, às vezes, paga o passe, tem uma vantagem... Né? Absurda. Mas, né? É aquilo lá. Vamos seguir. Procurando adversários. Se uma criatura com atordoar, com troca, estiver listada ao lado de algo, que eu não sei, porque passa rápido demais. Nem sei por que eu deixo essas informações, se a gente não consegue ler. Bom, vamos lá. E, lembrando, pra você que é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos também que gostam de Jurassic World Alive, né? Quem tá jogando, ou quem não conhece o jogo e tá conhecendo agora, baixa o jogo aí e entra na nossa aliança, inclusive, se você tiver interesse. Bom, vamos lá, começar com o nosso Indoraptor geração 2. Ah, meu querido amigo. Se for de nível 20, a gente ganha. De nível 19, se eu manter o mesmo padrão que eu fiz antes, eu acho que a gente leva. Não tem como não levar, né? A não ser que ele tenha aumentado, de alguma forma, a Indominus. Eu não reparei no início, pra ver se ele deu algum hypada nela. Hitzinho. Eu vou com o mesmo trâmite, cara. De novo, com redução de dano. O mesmo trâmite. Ele vai usar o mesmo ataque. Vai usar, na real, o ataque mais forte que ele tem. Um ataque perfurante. Tanquei um pouquinho mais que o outro, que a gente ficou com 400 e pouco do anterior. Esse daqui a gente conseguiu segurar um pouco mais. Dano reduzido. Boa, levamos. Pelo menos agora eu tô com o Megalotops. Então já é um pouquinho melhor, já. Giganyx. Famoso Giganyx do passe atual, no caso, né, cara? Que eu concluí. Só que a gente não consegue pegar o Giganyx mesmo concluindo o passe, no caso, né? Hitzinho. Provavelmente ele vai levar. Não levou. É, o Indoraptor, né, cara? Indoraptor, né, amigos? Padrão, né, meu parceiro? Vamos redução de dano. Iam dar um daninho um pouquinho mais alto. Porque aí depois eu vou pegar uma criatura aqui. Vou deixar o Megalotops por... Ah, não vou deixar o Megalotops no final, não. O cara vai ficar recuperando vida. Ainda bem que eu sou mais rápido que ele, no caso, né? Putz grila, mano. Não sou... Perdi velocidade ainda, cara. Bates dê, hein? Bates dê, hein? Falando não, mas beleza. O cara recuperou a vida toda, mano. Poxa, 2 mil em recuperação de vida? Cara, isso já é roubado, meu parceiro. Mas beleza, vai lá, Giganyx. Vamos com o nosso... Megalotops. Eu esqueci o nome dele. Megalotops nível 18. Olha isso, cara. Mano, roubado, cara. Roubado. Roubado, cara. O cara tem... Cara, roubado, cara. O cara tem a habilidade da Rex de recuperar vida. E tem um ataque de recuperação de vida. Ele recuperou 2 mil de vida, cara. Mano, ele recuperou 2 mil de vida. É muita vida pra recuperar. Ainda com a habilidade de recuperação. É roubadaço, velho. Ele ainda tá com... Ah, olha lá. Recuperou mais 500 e pouco, velho. Não dá, mano. Você é louco, meu parceiro. Você não dá, mano. Não dá, cara. Isso daí é zoado, mano. Isso daí é bichado. Não dá, não. Tomou um hit. 1.594. Segurou, né? O Megalotops, cara. Curaram devorar. Tomou contra-ataque. 797. 797. Eu tenho que levar ele, cara. Ele vai recuperar um pouco mais a vida. Poxa vida. 600 e pouco, velho. Nossa senhora. O cara tá recuperando a vida toda. 1.195. Ele vai usar a recuperação de vida. Nossa, cara. Eu leio o Mendes. Leio o Mendes. Aumentar ataque crítico. Aumentar ataque... Mano, 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 mano. Mano, mano, mano. Eu tava levando ele. Ele recuperou a vida toda com o contra-ataque. Ele já tem uma habilidade de recuperação de vida natural dele. Cara, que roubado, velho. Nossa senhora, meu parceiro. Que roubadaço. Vamos com o nosso Indominus Rex. Nossa, Indominus Rex, né? Nosso não. Nossa, Indominus Rex. Beleza, cara. Fica curando devorar aí, mano. 702. Caraca, mano. Camuflagenzinha. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ver se ele não leva a gente com o hit também. 646. Se não diminuir o dano, eu acho que eu consigo levar ele no hit no próximo, no caso, né? Se ele não me der o ataque mais forte dele, que é esse... Levou. Não me levou. Será que eu levo ele no hit kill? Na ideia é que leve, né? Levei. No hit kill. Mas, caraca. Bichinho osso. Agora perdemos, mano. Não tem como. Ah, não, velho. Caraca, mano. Você tá brincando comigo, meu parceiro. Você tá brincando comigo, meu parceiro. Vamos usar a camuflagem. Eu vou tentar levar ele no hit kill também. Vai ser tentativa. Porque, mano, é o bicho, cara. É o bichão, meu parceiro. É o grande Megalotops, meu parceiro. Eu vou dar um hit só nele. Eu vou tirar nem metade da vida dele, que vocês tenham noção. E ainda vou tomar um contra-ataque absurdo. Vou dar o meu ataque mais forte. Na camuflagem. Massacre cauteloso. Eu não vou morrer mais pesado. Porque ele dá um contra-ataque, cara. Ele reduz muito a minha vida. Beleza. Nova 622. Eu não... Bem jogado. Meu parceiro, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Você fica na sua, eu fico na minha. E a gente segue a vida assim. Fechou? Fechou, meu querido. Fechou, cara. Fechou. Fechou, cara. Meu Deus. Meu Deus, cara. Giganyx. Cara, como é que faz o Giganyx? Como é que faz o Giganyx, cara? Precisa do Giganotossauro e do... Do outro lá. Meu Deus do céu, mano. Você é louco, meu parceiro. Bichinho poderoso, cara. Ele tem uma habilidade de recuperação de vida automática. E mais um ataque e recupera a vida. Caraca, velho. Nossa, eu fiquei... Estou até agora, sem entender. Olha, eu tenho ele aqui. E tenho o Giganotossauro também. Só falta criar. Na real, mentira. Falta só ter um nível, na verdade, né? Ó, cinco. Dá pra solicitar duas vezes, só. E nem aumenta esse jogo maravilhoso, cara. Você solicita e ele não aumenta, mano. Você pede duas vezes. Você pede uma vez e ele vem dez. Todas as vezes vem dez. Vem dez de novo. Caraca, hein? Joguinho, 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 mano. Joguinho, joguinho, joguinho. O cara tá brincando comigo, meu parceiro. A gente tomou uma coça absurda do tiozão lá, cara. Nem vi. Nem vi o que aconteceu. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa pra gente pegar aqui. Senão eu vou tentar fazer o modo campanha, só porque eu falei que tentaria fazer. Vamos no modo campanha. Vou tentar fazer lá... Sei lá, cara. Vou tentar fazer algum dino aqui. Sei lá. Eu peguei nos únicos. A gente travou nos intermediários, né? Mas também é intermediário, né, meu querido? Aqui no curso de 18 a gente parou. Terminou, terminou, na real. O intermediário chega a fazer mais um, tá? Eu fiz um anteriormente. Fiz mais um. Só que... Tem que ser no... Cara... Pera aí. Esse tiozão aqui, eles têm contra-ataque automático. Então, deixa. Não dá. Tem contra-ataque automático. Não dá. Você. Deixa eu dar uma olhada. Você. Purificação, devastação. Remove camuflagem, esquiva e aumenta a velocidade. Tá. Bichado. Bichado, bichado. Esse daqui... Não remove nada, mas é o grande, né? Esse é o grande. Esse é o mito. Esse não é o mito. Esse daqui é gigante. Ó, não tem. Calma aí, jogo. Por que você tá tão rápido assim, meu parceiro? Vem aqui. Você. Bichado. Bichado, bichado. Esse cara que recupera a vida é a cada 10 segundos. A cada 10 segundos ele recupera a vida. Ele não tem purificação. Você. Tem purificação, cara? Fala pra mim aí. Você tem purificação? Vai, querido. Aê. Não tem purificação. Dando reduzido, reduz. Reduz. Cara. Você. A Hex vai ser só na tentativa. Eu vou usar a Hex. Depois eu uso o Megalotops. E vamos ver o que que dá. A Hex tá nível 18, Megalotops. Ou, a Hex nível 17, Megalotops nível 18. Um é lendário, outro é épico. Só que ainda assim, né? Se eu fosse usar qualquer um dos dois, o meu Megalotops é mais forte que a Hex. Ela precisa ficar viva. Um hit, cara. Esse bicho é muito chato, velho. Ele recupera a vida. Ele espirra e recupera a vida. Eu preciso ficar vivo só com um hitzinho, cara. Só ficar vivo. Só um hit. Primeiro hit dele. Olha isso. Nem tire vida. Ele vai recuperar a vida. O contra-ataque dele é a recuperação de vida, não é? Não. É. Sabia, cara. Ele vai recuperar quanto? Ele vai ficar com a vida toda, praticamente. E redução de velocidade. Perdi velocidade ainda por cima, cara. Não perdi. Finaliza. Posso perder ele ainda, tá? Desmilo ou não sei das quantas. Tá. Calma. Perdi velocidade. Devorar, devorar. Calma. Tenho 200 e poucos segundos ainda. Trocar com paralisia. 66% de chance de atordoamento com duração de um turno. Não é possível realizar troca com duração de dois turnos. Troca com paralisia. Tá. Ele pode trocar com paralisia no caso. Você tem resistência à paralisia? Tem resistência à paralisia? Tem resistência à atordoamento e tal. Cara, eu vou tomar hit kill, mas vamos lá, vai. Não morre. Vai, Rex. Segura um hit só dele. É a minha chance de novo? Vixe. Vamos aqui. Um ataquezinho rápido. O jogo tá me ajudando. Beleza. Se eu não morrer, eu ganhei. Se eu não morrer e perder velocidade, eu ganhei. Se eu não morrer e nem perder velocidade, eu ganhei. Ganhamos. Eu acho, na verdade. Mentira, não sei. Ele vai usar a desviar e vai aumentar o crítico dele. Esse desviarzinho aí, o bichinho é pesado, mano. Curar, devorar. Hitzinho mais forte que eu tenho, cara. Leva. Caraca, meu bom. Morri. Morri. Não morri. Não vai substituir, não tem como. Perdi velocidade, mano. Se eu tivesse... Dá um ataquezinho rápido aí. Faz uma magia. Morri. Agora eu morri. Morri. Você não recupera a vida não, né, meu parceiro? Nível 18. Megalotops. Meu amigo. Por favor, cara. Não faz... Meu amigo. Faz... Aí, é magia. Consegui uma coisa assim rara. Demais. Ele não tem recuperação de vida não, né? Não, não tem. Tá. Troca com paralisia. Usa sua defesa, cara. Segura, mano. Você segura tanto dano de tanto dino, mano. Pelo amor de Deus. Segura isso. Segura. Por favor. Nossa senhora, cara. Olha o dano que eu tomei. Leva ele no contra-ataque. Vai. Nossa senhora. Não perde velocidade. Por favor. Não perde velocidade. Não perde velocidade. Não perde velocidade. Tem que levar. Tem que levar. Tem que levar agora. Se não levar agora, não leva mais. Se não levar agora, não leva mais. No hit. Levamos. Ganhamos. Mais uma missão do modo campanha. É, Megalotops, cara. Famoso Megalotops. Estão com um hit ali poderoso, inclusive, né, meu? Tudo bem que a gente ganha 15. De DNA de cara único, né? 15. Tudo certo. Tá tudo certo. 1.100 moedinhas. Aí, DNAzinho. Mais. DNA. Mais quanto? DNA também. 35 de DNA. E é isso. Já fizemos 3 de 10. Vocês sabem como é difícil isso daqui, né? Isso aqui não é fácil, não. Deixa eu ver esses outros. Usuário aqui, se viesse os lendários, cara. Se viesse de recompensa lendária, eu preferiria mais do que esses únicos. Pra ser sincero. Curso 20 é absurdo. É um negócio assim, tipo, absurdamente difícil, entendeu? Não tem nem sentido a gente tentar fazer. Porque é de outro nível, cara. É de outro nível. Ó, é de outro nível. Esse daqui dá até... Deixa eu ver. É de outro nível, cara. Esse primeiro... Vamos tentar fazer o primeiro? Porque o primeiro até... A gente pode até tentar fazer. Vamos ver se a gente consegue virar aqui. Eu vou com o Megalotops. E vou com a Hex. Eu vou começar com a Hex. Depois eu pego o Megalotops. Tem o nosso Scorpion Hex também, que é bem forte. E vamos tentar fazer alguma mágica. O usuário é que... Não sei se todos, mas a maioria tem contra-ataque, né? A maioria tem contra-ataque, cara. Eu vou começar com a Hex pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa boa. Ele não sei se tem contra-ataque, pra ser sincero. Vamos usar o nosso ataque rápido. Contra-ataque. Ele deve ter. Não tem. Não tem. Tem. Filha da mãe. Levou. 2025? Levou. Dano reduzido? Morri. Não morri. Beleza. Não perdi velocidade. Obrigado. Não vou levar. Levei. Nossa senhora. Procurar devorar. Diplocaulus. Geração 2. Perdi velocidade. Você provavelmente não impede troca nem nada disso. Vamos trocar? Tentar paralisar ele. Vai, Megalotops. Só paralisa. Boa. Vou usar camuflagem, né, cara? Camuflagenzinha. Vamos ver se a gente consegue segurar um tempo aí. Ele tá nível 30. Vamos de camuflagem. É, cara. Não foi uma boa você ter trocado. Eu espero muito conseguir. Porque vocês viram que a gente já ganha DNA de lendário. Nível alto. A gente ganhou 225. Sei lá. A gente ganhou uma quantidade alta de lendário. Isso é bom. Ah, não, mano. Com o Cavenator, cara. Ele tá nível 30 e ele tem contra-ataque automático. Com o Cavenator. Com o Cavenator. Eu vou ficar só usando camuflagem, tá? Não vou usar mais nada. Se ele purificar o dano reduzido, aí sim a situação complica pra mim. Espero que ele não purifique. Mano, ele quebrou o jogo, velho. Ele purificou e ainda tirou minha defesa. Se ele não purificasse, eu ganhava. Porque eu vou dar um ataque e ele vai me dar o contra-ataque. Bem provavelmente ele vai me levar no contra-ataque. Não me levou, mas... Ele vai dar o ataque dele. Tirou de novo. Mano, não ri. Caraca, velho. Esses caras aí que ficam com redução, não dá, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá, cara. Não dá, não dá. Vamos pegar o nosso famoso Scorpion Rex também. Ele também tem camuflagem uns caramba. Eu não vou usar. Vou tentar levar alguma outra coisa aqui que eu não sei o que eu vou fazer, meu parceiro. Vou tentar usar esse hit aqui pra reduzir o dano dele. Se ele não purificar de novo, né? Se ele não purificar de novo. Todo ataque dele tem purificação, velho. Poxa vida, mano. Todo ataque desse cara tem purificação em alguma coisa, mano. Levei. Viveu 30 e agora a situação complica, porque... Vou trocar só por trocar, cara. Não tem sentido. Não vai adiantar nada. Ele reduz um pouco a velocidade só do adversário, mas ele vai me dar um hit e vai levar a nossa Rex na lata. Isso já era. Não tomei hit. Pelo menos eu vou dar um daninho. Um hit. Podia levar, né? Mas não... Não leva, infelizmente, cara. Morri. É isso. Bom, meus queridos, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a nós. Tchau.